Fala galera, tudo ótimo com vocês? Eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem nessa volta de final de semana. Vamos para mais uma previsão de abertura do mercado da B3. Hoje, dia 17 de abril de 2023. Antes eu gostaria de pedir para que você se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos o nosso canal. E tendo um lembretinho também, estamos tendo aulas todos os dias às 22 horas aqui no canal. Então, se você quer aprender mais o mercado financeiro, quer ficar mais consistente, assista as nossas aulas, ajude também a divulgá-las, ajude também a compartilhá-las e peço que você curta-las também. Tá legal? Então, bora para a nossa previsão? Bora lá! A CIDADE NO BRASIL Hoje, pelos estudos que eu pude fazer pela manhã, nós temos um sentimento para dólar neutro levemente altista, índice neutro levemente baixista e BOV neutro levemente baixista. Então, para a abertura do mercado, o que a gente espera? Uma abertura de um gap pequeno, pode ser pequeno, né? Altista no dólar, no índice um gap baixista e quando tiver a abertura do IBOV, o sentimento para índice é que o mercado se torne baixista. Ok? Mas vamos ver como é que vai desenvolvendo aí os dias, né? Até porque os horários importantes que nós temos hoje, junto com a abertura do IBOV, nós já temos discurso do membro do MPC, né? Que pode mudar aí a direção do IBOV. E logo depois, às 10h30, temos discurso do presidente do Bands Bank, né? E meio-dia, discurso do presidente do Banco Central Europeu, ok? Então, são as notícias que nós temos para hoje, para dar uma chacoalhada nesse mercado. É isso que temos, eu espero que o seu dia seja maravilhoso, haja com cautela, qualquer dúvida, siga com nós aí na sala ao vivo, que inicia às 9h da manhã e encerra meio-dia. Vamos fazendo operações, então, juntos, vem aprender a fazer operações, né? É isso, um abração para vocês, um excelente dia e tchau, tchau!